E aí galera, aqui quem falou é o Arkantos e sejam todos bem-vindos a Punk Wars. Isso aqui gente, é como se fosse Fallout, sabe o universo de Fallout? Junto com a gameplay de Civilization. É um jogo de estratégia 4x4x, ambientado no mundo estilo Fallout, cara, é bem legal. Vamos jogar aqui uma partida, pode ser na campanha mesmo. Ó, você tem Steampunk, Dieselpunk, da hora né, tem Atompunk e Steelpunk, da hora, muito show isso aqui cara. Isso aqui é tudo uma ficção científica cara, existe esses termos, terminologias se for pesquisar, são terminologias que existem cara, eu acho muito foda isso cara. Vamos com o Steampunk, que é o normalzeira né, e vamos botar no normal aí o jogo. Eu joguei um pouco só pra mim aprender um pouco do game. A temática do jogo tá maneira, lembra que ele falou o seguinte né, a gente vai construir uma nova era com poder do vapor pra todo mundo. Todo mundo menos nossos inimigos que, que nós vamos atacar, basicamente isso né. Vamos lá, olha o mapa não é aleatório da campanha, é o mesmo mapa que eu tava jogando aqui treinando, mas tudo bem. Eu acho que se você for jogar no Skimmer, isso deve ser aleatório, mas vamos jogar a campanha aqui pra gente ver um pouco como funciona né. Nós temos a nossa base aqui tá, deixa eu mover meu soldado pra cá. Então é bem estilo Civilization mesmo, tá ligado, tem a nossa basezinha, tem um trabalhador que você usa pra upar, construindo coisas novas ou atualizar as construções. E cada construção dessa vai tipo, gerar soldado, gerar aldeão, essas coisas etc, blá 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 blá. Bem, cara, no começo é importante a gente ter água nesse jogo cara, porque água a gente usa pra fazer trabalhador, tá. E quanto mais trabalhador eu produzir por turno né cara, ou se eu conseguir produzir trabalhador todo turno, é mais coisa que eu consigo atualizar e crescer de tamanho. Então eu não vou focar muito em produzir água cara. Ó, esse lugarzinho aqui, ele gera um de ciência, então vamos colocar um laboratório aqui eventualmente. Eu preciso de comida e água. Hum, vamos upar isso aqui primeiro, tá ligado, vem pra cá. Pra upar isso aqui nós precisamos de água, comida, um monte de coisa e blá blá blá. Deixa a unidade aqui dormindo. Isso aqui eu consigo recrutar soldados, mas eu não vou recrutar no momento. A gente vai focar aqui mais na economia no começo, tá. Aqui, observatório, posso fazer trabalhadores e scouts. Vamos fazer, cara... Mano, eu não vou fazer nada, tá ligado. Até o trabalhador eu não vou fazer, ainda. Tá. Até o trabalhador ainda eu não vou fazer. Pesquisa. Eu vou pegar sniper, que eu achei muito OP os snipers, cara. Mó legal. É isso aí cara, termina o turno. Ó, aí tem o turno do dieselpunk, atompunk e steampunk. E os caras que são os malucos aí pelados, com a bunda de fora, assada. Ainda bem que eles estão por trás, né. Ah, relaxa, eu consigo ver eles pela frente pra ver como é que eles são. Ô, louco, mano. Caralho, mano. Que nojeira, velho. Não sei porque eu fui ver isso. Vamos lá. Vem pra cá e ataca. Não é um bom dano. Trabalhador! A gente precisa OPar isso aqui, ó. Falta comida, água. Tá. Eu posso fazer mais um trabalhador, eu acho, cara. Pode fazer. Eu vou ter que esperar a comida subir mesmo. Vamos ativar esse aparado aqui. Mal dá dano, cara. É isso aí. Descobri uma coisa aqui. Ó, liberamos água. Maneiro, cara. Esse vai ser o suficiente pra gente chupar, não vai? Nossa, vai faltar comida agora. Mas no próximo turno a gente vai ter. Ó. Vem cá. Upgrade building. É isso aí. Ó, a gente tá produzindo 3 de água agora. Vamos focar esses caras aqui no começo em produzir água, velho. O que mais a gente pode fazer aqui nesses buildings, mano? Aí a gente pode upar comida. Eu acho que é uma boa upar comida, né? Se bem que eu não gasto tanta comida no começo do jogo. Então, eu não sei. Vamos upar a capital aqui mesmo, o observatório. Que aí vai aumentar nossas bordas. Com mais bordas a gente consegue, por exemplo, vir aqui, ó. Pior que não tem água, cara, pra gente produzir. Tem água aqui. Vamos upar, porque aqui eu quero botar um laboratório pra ganhar ciência. Vale mais a pena. Pra falar nisso, vamos construir um laboratório. Pra já boostar a nossa ciência pro máximo aí. Beleza? Vamos lá explorar. Vai tomando cuidado aqui. A comunidade é muito fraquinha ainda. Ó, estamos explorando cada vez mais aqui. A gente descobriu algumas coisas aqui. Deve dar recurso pra gente. Observatório. Faça nada por enquanto. Beleza? Vamos focar em upar a capital aqui mesmo. Vamos ver o que tem aqui na estrada? Encontrei água. Sei lá, encontrei o que mais aqui? Sei lá. Fica aí, maluco. Manolo, fica aí. Eu preciso de... Nossa, a água tá no máximo, cara. Isso não é bom, né? Faz um trabalhador mais aí. Pra gente não desperdiçar recursos. E vamos guardar... A gente precisa de... Oito de comida, não é? Oito de comida também, pra poder upar isso aqui. Opa, encontrei inimigos aqui, cara. Red Skulls. É um scout. Deve ser a IA, né? Mais uma fortificação aí. Beleza, mano. E cadê o meu recurso, velho? Faz mais um trabalhador aí. Tá? A gente tá bem de água, né, cara? Tamos bem de água, velho. A gente tá precisando de comida mesmo. Depois de a gente upar essa água, vamos upar comida. Ó, vamos lá mostrar quem manda nessa porra, meu irmão. Isso aqui é água? Parece que é água. Olha que legal, cara. Dá pra ver visualmente, né? Ah, tem água aqui. Dá pra ver mesmo, tipo, aqui, ó. Tem energia. Isso aqui deve ser o quê? Comida. Não sei como que eu produziria comida aqui, mas... Então tá, né? E a ciência não significa nada. Cara, se você focar bem certinho, tipo, realmente parece a cidade lá, tá ligado? Da hora. Tá. Vamos lá. Opa, essa bagaça aí, meu irmão. Boa, agora aumentamos nossa borda. E eu já tenho um trabalhador pronto aqui. Tá, a gente tá bem de água, cara. A gente tá bem de água, mas vamos fazer mais, velho. Porque a gente não gasta muita água pra fazer trabalhador, velho. A gente gasta, no caso, comida, né? Comida é mais pra fazer as tropas. E como eu não tô focando muito em fazer tropa, porque eu quero focar na economia, eu não tô precisando, né? O ataque do sniper aumenta, aumenta o movimento, né? Cripling Shot, não. Pega mais dano pra sniper. Opa, uma fortificação aqui, cara. Uau, deve ser IA inimiga, né? É, IA inimiga, cara. Tá, vamos vazar, porque aqui eu vou apanhar. Esses caras aqui, eles são bem... Eles são bem fortes, cara, esses nomads. Eles dão um ataque bem forte, cara. Cinco... Tá, o que eu posso construir aqui, cara? Ah, vamos fazer pesquisa, na verdade, né, cara? Vamos fazer pesquisa já pra pesquisar muita coisa. Aqui a gente faz unidade militar, não quero no momento. Tá, eles vão fazer algo? Olha, a gente tá ficando meio sem saída aqui, cara. Vamos... Permanence of the old world. Abandoned water facility. Must be demolished by the builder before a new building can be constructed here. Dá pra matar esse cara aqui, ó. Boa. Assassinato, mano. Delícia. Vamos focar na água e na comida. Opa e esses dois, respectivamente, né? Até não ter mais energia aí. Vai ter que focar na energia, provavelmente. Vamos pegar... Vamos pegar aqui, ó. Tem comida aqui, tá ligado? Vamos pegar essa comida aí. Depois a gente vai fazer uma água aqui. Não tem nada aqui de bônus, mas... Vale a pena fazer mesmo assim, cara. Porque pra roubar o building aqui pro último nível vai ser complicado, velho. Eu ainda não sei fazer... É... Bases novas. Mas deve ter como fazer bases novas. Mas eu ainda não aprendi ou não tenho a tecnologia necessária. O cara deu chance e a gente atacou, né, mano? Meu, nem deu dano, velho. Eita, nóis. Nem deu dano. Tá, aqui é comida, né? É, isso. Faz a comida aí, Manolo. Ó, sem água, vou fazer o trabalhador. Atacando a gente. É, a gente vai morrer aqui, cara. Vamos só andar. Olha, uma outra facção. Deve ser os caras do Atom Punk, né? Que louco, mano. Até o visual é diferente. Vamos só explorar essas regiões aí, velho. Eu vou ter que fazer umas trocas pra defender. Bom que esse lugar aqui é muito defensável, mano. Muito defensável. Tá, mataram o meu carinha aqui. Perdi todos os meus soldados. Bora fazer mais umas unidades? É, vamos botar umas unidades aqui pra defender. Vou fazer um cara pra trancar o caminho aqui. Que é o Man Arms. E depois umas Snipers aqui pra meter tiro de longe. Ó, bora construir água. Tá legal. A gente tá produzindo bem, cara. Nossa curminha tá vindo de... 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 Como é que se fala? Vento e polpa? Vento e... E proa? É vento e proa? Não sei. Liga nos comentários aí qual é o... A frase que se usa. É... Preciso de mais trabalhador, mas tá sem recurso. Cancela o Sniper. E passa um Builder aí pra nós. A gente pode atualizar nossa base aqui, cara. Hum... Hum... É... Não tem por que atualizar ainda, tá ligado? Ó lá. Eu vou continuar upando aqui. Quando eu tiver a ação pra mostrar, eu mostro. Beleza? Que no momento aqui não tem muita ação acontecendo. É mais upar, você já vira. Vamos pular pra a ação. Tá, olha só, cara. Tem um maluco lá, cara. Vamos jogar safe. Eu tô reunindo minhas Snipers aqui ainda, tá? Vamos esperar ter pelo menos umas... Três Snipers e um Médico. Pra gente começar a sair dessa ilha de cá, velho. Ó uma unidade aqui, cara. O que é essa porra aqui, cara? É um espião. Aparentemente não posso matar espião, cara. Ou posso? Posso sim. Maravilha. Mata esse espião aí. Eu fiz um espião aqui também. Vamos ver como é que ele funciona. Mas aparentemente ele morre. O funcionamento do espião no jogo é ele morre. Aparentemente. Vamos descobrir outro funcionamento dele em breve. Ixi. Ah, espião. Você tá na merda. Sabotar. E parece ser meio bostinha, né, mano? Não é por nada não, espião. Mas eu achei você meio bostinha. Achei você levemente bostinha. Reúne os Snipers aí. Ó a treta rolando aí, mano. Ó a treta rolando. Vamos lá ver. Dá pra atacar? Aparentemente não. Dá pra fazer uma habilidade, ó. Pra diminuir a defesa do alvo. Mas ainda não dá pra atacar. Usa aí a habilidade. Vamos ficar aqui de boas, cara. Ó a treta. O cara fez uma cidade nova aqui. Eu acho que é uma cidade nova. De treta has begun. Ó, mano. Posso tacar de longe, cara. Ó que delícia, né, cara? Esse aqui é um médico. Então, mano. Pau no médico. Pau no médico. Tá, o meu amiguinho aqui tá morrendo. Esse meu logo tem um... Nossa, olha que arma legal, cara. É o Atom Punk. Eu acho o jogador do Atom Punk. Ah, morreu. Pô, é só porque eu ilugiei, né, cara? O cara morreu. Eita porra. Nasceu o Rebelde aqui, cara. Eita preula. Nasceu o Rebelde, velho. Bem, eu tava com uma Sniper aqui, né? Nossa, cara. Eu posso tacar o cara daqui, velho. Que roubado, velho. Mas a Sniper deve ser mó frágil. Então, se eu não tomar cuidado, ela morre fácil. Matei os Rebeldes aqui. Fiz o... Sevilha. Não, não é esse cara, não. Vamos upar aí o... O Training Center. Não sei o que vai fazer a mais, tá ligado? Acho que as unidades vão ser feitas mais rápido. É. Aparentemente é isso. As unidades vão ser feitas mais rápidas. Atualiza. Fiz o médico aí também. Se move muito lento, inclusive. Vamos lá. Quebrei a armadura do cara. E... Não posso tacar? Gasta seis pontos pra tacar, cara. Vou atar com você. Dá um bom dano, mas... Eu tô bem vulnerável aqui agora. Preciso de unidades pra cá. Mano, esses caras são... Tem muita defesa, velho. Critical Hit. Delícia. Delícia, mano. A gente tem um cientista também. Não sei pra que ele serve, mas vamos produzir pelo menos um. Olá, amigo. Muito opema. Parece que mais longe ele tá... Menos dano ali e causa. Não sei se é impressão minha, mas parece que é isso. Eita, nós. Tá, mas ele não atacou. Nossa, muito legal o design. Quando você foca de pertinho, cara, é bem legal o design dos personagens, velho. Tá, estamos com três sniper aqui. Nossa, olha que legal o carro, velho. Que louco, mano. Esse aqui é muito Mad Max. Tá, vamos ver se a gente consegue dar um jeito no maluco aqui. Vamos matar aquele cara lá primeiro. Faz o seguinte. Você vem pra cá. Ah, você... Eu não posso mover e atacar, cara. Então... Ataca aqui. Eu prefiro matar, maluco. Eu posso tacar daqui? Cara, que roubado, mano. Posso. Meu, mal causou dano, velho. Mal causou dano, maluco. Olha só, tem um negócio que eu posso fazer aqui, que é um skyport. Pra fazer unidades de... Ó, a gente tem que começar a fazer veículos, né, cara? Esse aqui eu faço veículos com essas duas coisas aqui. Automaton Factory. High Tech Automatons. Uia! Ah, rapaz. Vamos focar em pegar essa porra aí, velho. Ó o veículo vindo. Fudeu. Mano, fudeu. Esse veículo aí é mó tanque, cara. Os meus nerpers não vão dar dano nisso, não, velho. Ah, vamos lá. Eu tenho um plano aqui, gente. O plano é fudeu. Eu posso quebrar a armadura dele, tá ligado? Quebra a armadura dele até o próximo turno. Meu médico não consegue chegar lá, cara. Eu tenho que abrir espaço aqui, ó. Ah, aparentemente minha unidade ganhou um level up, cara. Que legal. Uh, mano, que profundidade. O jogo tem até level up de unidades. Tá, nova estratégia. Eu vou focar em rushar os automatons. Vou buildar minha economia e rushar o automatom. Porque mesmo as snipers sendo fodinha aqui, tá começando a vir veículo. E vamos ver. Tropelaram as minhas mulheres, cara. Tropelaram as minhas mulheres. Vamos defender até ter o automatão nessa desgraça. Mano, o cara veio. Nossa, ainda bem que ele não conseguiu atacar. Mas ele veio, velho. E pior que eu não dou muito dano nele, não, maluco. Ah, até que eu dei um dano legal, na verdade. Ah, mano. Quebrei essa bosta aí. Quebrei essa bosta aí. Vamos mandar fazer essa parada aqui, ó. Pra fazer um zeppelin. Tá ligado? Vamos ver como é que é esse zeppelin, velho. Tá, seguinte. Pra aumentar, fazer uma nova base aqui, ó. Observatório. Fiz um novo observatório pequeno aqui. Só pra gente pegar esse vapor aqui. E provavelmente eu vou querer fazer um observatório aqui, tá ligado? Pra gente pegar esse vapor aqui também. Ó, tem muito vapor, muita água. Tem muita coisa aqui. Uma base aqui é show de bola. Eita, nóis, cara. Ó o ataque vindo aí, velho. Vamos ver se o médico vai ser útil, né? Eu acho que não. Nem foi tudo aquilo, né, mano? Na moral. Na moral, nem foi tudo aquilo, cara. O ataque dele gasta... 3 de AP, é isso? Eu posso fazer isso aqui? E atacar? Posso, mas não dá muito dano, não. É, cara. Eu acho que eu não tanco isso aí, não, velho. Vamos ver o que vai acontecer? É, vamos matar a minha unidade, cara. Pô, não dá pra tankar no melee, não, velho. A gente curou, fez o que pôde. Mas não deu. Não deu, velho. Acho que nem vai matar aqui. Nem vai dar, cara. Deixa você aí só pra tankar mesmo, mano. Velho, fudeu, cara. O trator tá vindo! O trator tá vindo, maluco. Socorro! Olha só, terminei meu dirigível. Ah, ele voa. Incrível, né? O dirigível voa. Ciência do dia, dirigível voa. Vamos ver como é que funciona ele, né? Vamos ver como é que funciona o dirigível. Que legal, cara. Ele tem uma habilidade que ele joga uma bomba, velho. Quero testar. Quero testar como é que ela funciona. Ver esse cientista aqui, cara. Tô produzindo mais um dirigível, mas eu acho que ele não é a coisa mais foda. Tá, a gente pegou nossos automatons aqui. Agora bora buildar eles, deixar mais forte. Só focar nessa aba de pesquisa aqui. Alá, rapaz! Podemos construir. Bora fazer essa fábrica aqui. Eu quero fazer duas delas, cara. Custa água e vapor. Nossa, vai muito vapor, meu irmão. Olha, tem uma habilidade aqui, ó. Bombard, man. E da daninha área, aparentemente. Vamos testar. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Vamos upar aqui a geração de vapor. Ah, que zoado, cara. O veículo. Deu uma batida no meu... Que zoado. Não, não. Na moral, cara. E o cara bateu daqui ainda, mano. Quebrou a porra. Não, não. Muito zoado, cara. Não quero mais brincar com essa porra aí, mano. Eu não gostei. Quero fazer os... Quero fazer os autômatos, mano. Muito zoado. Legal. Esse cara chegou, deu um tiro no meu dirigível e ele tá praticamente morto. Cara, que zoado, velho. Um tiro, mano, no meu dirigível. Ô, mano, o dirigível deu um bom dano. Legal. O cara fez uma artilharia e tá me destruindo a longa distância. Vixe, mano. Os meus autômatos eu acho que não vão nem chegar, hein, galera. Fudeu. O cara tem uma fodendo artilharia lá atrás, cara. Opa. Não, só... Ah, não. É médico. Achei que era o autômatão, mas é só o médico. Que bosta. O boy. O boy. Nossa, mano, que autômatom magrinho, hein, cara. Doze de vida. Ó, esse cara tem... Tá. O meia d'armes tem onze de vida e quatro de defesa. O autômatom tem... O autômatom, mano. É mais fraco, velho. Ah, mas ele... Eu esperava... Vamos ver como é que ele vai se sair em batalha. Vamos lá, cara. Vamos ver se essa desgraça aqui vai compensar, velho. E p-points, cara. Não vou conseguir avançar ainda. Mano, olha a artilharia lá, cara. Puts, mano. Tô achando que esse robô não vai ver a luz do dia, cara. Esse aqui aumenta... Ele fica mais OP fazendo isso. Ah, mas eu tinha que ter me movido primeiro. Vem cá. Pura esse cara aí pra ganhar tempo. O que é que esse cara é médico, né? Vem pra cá. Mano... Tá complicado. O negócio... Deu um tiro... Deu um dano considerável nele até, cara. Não posso dizer. Deu um dano considerável até. Como é que ele ataca a distância, velho? Como é que o carro ataca a distância, velho? Como é que o carro dá uma picada à distância? Ele é só atacar pertinho, tá ligado? É... É... Deu um bom dano. Deu um bom dano. Vamos ver o que eles vão fazer, cara. Meu, eles dão muito dano nessa unidade, cara. Que isso, velho. Mataram o meu robô, velho. Ó, mataram o robô, velho. Vamos ver se ele vai causar um bom dano nesse cara aqui, pelo menos, né? Deu crítico, tá? Não dá pra comparar. Deu crítico, mano. Vamos matar esse cara que tá dando um dano fudido, velho. Eu tô produzindo muito. Fiz três dessas fábricas, cara. A gente tá produzindo a roda essa parada. O cara tá quase matando a minha sniper, mano. Miserento. Mataram a sniper. É, sniper é útil ainda, pra falar a verdade. Eu vou fazer umas snipers. Agora que os robôs são a linha da frente, precisamos da sniper, mano. Usa a habilidade aqui. Vai ficar o Pzão. Terminei um dirigível. Bora. O dirigível também ataca muito a distância, então ele é quase como se fosse um sniper, né? Mano, os caras dão muita unidade nos meus robôs, velho. Que isso? Eu não vou nem parar pra curar os robôs, tá ligado? Descartar, a gente tá produzindo mais. Nem vou parar pra curar, velho. A gente só vai pra treta mesmo, mano. Ó, cara. Dá muito dano, velho. O que que é aquilo lá? Não sei, mas mata. Matou, foda-se. Não matou, também foda-se. Talvez ele morra, mas manda ele pra ele. Mataram o meu Zeppelin num hit, cara. Deram um hit e mataram ele. Deram um hit e mataram ele, maluco. Assim, that is easy, tá ligado? Cara, ele quebra tudo com uma porrada, praticamente. É muito OP, mas tá tomando muito dano também, velho. Vai ser meio demorado isso, hein, mano. Vai, vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha, gente. Eu acho que até eu consigo vencer. Se eu ficar uns 100 turnos aqui jogando o jogo, tá ligado? Provavelmente eu vou conseguir vencer meu oponente. Porque ele tá com muita tropa acumulada desde o começo do jogo, né? E a gente consegue matar os caras num ataque, praticamente. Ou seja, se eu ficar com muita atrição, eu vou vencer o cara, mano. Porque a gente tá produzindo muito, cara. Se eu conseguir chegar com um aldeão aqui também, eu vou fazer uma base aqui. E pegar esse vapor. Mas, meu, vai demorar demais, tá ligado? Demais. Demais, cara. O jogo é bom, mas olha lá, cara. Tô no turno 88, maluco. Não, 68, cara. Pra fazer um videozinho de 30 minutos. E demora pra passar cada turno, cara. O jogo é legal. Mas, eu não sei se eu continuaria, cara. Porque tá muito lento aqui. É uma guerra de atrição absurda, velho. Talvez até por causa do terreno aqui, que você é meio funelado, né, cara? Então, os inimigos conseguem me matar muito aqui, cara. Se não fosse tão funelado, né? Mas é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, jogue aí nos comentários o que você achou. E diga se você quer uma série. Mas eu não sei se rola bem uma série, né? Se você der muita, eu vi o mesmo. Pra compensar as bilhares de horas que eu vou ter que ter. Pra jogar isso aqui tudo. Gente, vou ficar por aqui. E espero que vocês tenham curtido. Até mais.